Foi um jogo muito complicado. Sabíamos que íamos enfrentar uma grande equipa e, como por você, fizemos um grande jogo. Sentimos algumas dificuldades, que já era previsível, e eles também sentiram algumas dificuldades. Foi um jogo muito equilibrado, em que nós, no final, conseguimos ser superiores. Os jogos na fase de grupo foram um bocadinho esquisitos. Nós jogámos bem, criámos oportunidades, mas falhámos muito na finalização. Ontem fomos muito eficazes, mas, sim, temos notado uma melhoria da equipa ao longo dos jogos e acho que a equipa está a corresponder muito bem. Agora estamos em descansar, recuperar muito bem para o jogo e, depois, é o adversário que vier. Vamos encarar de forma para ganhar, como sempre. Foi espontâneo. Nós acabámos o jogo, começámos a agradecer ao público e, depois, pegámos as mãos com os jogadores da Coreia e agradecemos todos em conjunto pelo espetáculo que os adeptos também nos forneceram, que foi muito bom. Foi um ambiente muito bom. Foi das poucas vezes que joguei assim. Outra vez foi no Europeu. Também foi contra a equipa da casa, no Azerbaijão. Mas, sim, esta vez também foi muito especial, porque foi no Mundial e, ainda por cima, com a nossa vitória. Foi muito bom. É sempre especial representar Portugal, seja qual for a seleção, o escalão ou qual for a competição, mas o Mundial acaba por ser sempre um bocado mais especial. Aqui, não há idade. Tentamos aprender com os mais velhos, que os mais velhos, como já têm a maior vivência, já sabem um bocado mais que nós. E, no meu caso, eu tento aprender com os da minha posição e sempre olhar para eles e melhorar em todos os aspectos. No Europeu, nós ficámos sempre no mesmo hotel. Aqui já viajámos muito, já vamos para o quarto hotel. É outra vivência. O Mundial é especial.